ok pessoal tudo bem nós estamos aqui em Cherry Hills e eu vou mostrar para vocês como é o procedimento aqui para o road test aí está a placa de pare aqui é onde se inicia o road test e esse é o percurso que se faz logo aqui tem uma parada de stop você deve parar de trás da linha contar três segundos uma parada firme mil e um mil e dois mil e três avançar a velocidade de uma pessoa caminhando de 4 a 5 milhas por hora para vir fazer a baliza aqui nesse espaço branco aqui no segundo espaço branco se eles colocarem o o no terceiro e nesse caso logo que você fizer a baliza o paralelo aqui no parque ele vai pedir para você fazer um key turn que é um giro em três pontos o primeiro giro da seta e olha para trás e sai a sua mão e logo aqui eles vão pedir para você fazer um backup é um reverse que a marcha ré você coloca o carro em marcha ré coloca a mão direita no banco do passageiro e olhando completamente para trás deixa o veículo ir até ele mandar você parar logo ele vai mandar você avançar e você vai sair para fazer o percurso na rua ou simplesmente dá a volta aqui tem uma outra outra parada de stop geralmente aqui eles mandam dar somente a volta aqui outra parada de stop seta você vai sair aqui na avenida tendo cuidado para não sair pelo acostamento e você avança e a maioria deles mandam finalizar o teste dando volta aqui se mandar você ir para a rua o percurso é bem curto eu recomendo também bastante esse lugar aqui o pessoal é muito bacana e logo ele ele pode mandar você trocar de faixa né para mim finalizar o seu roll de teste é muito fácil é muito simples aqui em cherry rios eu indico bastante o índice de aprovação aqui é bastante alto poucas pessoas reprovam aqui assim que fica a dica para você siga nosso canal dicas com carlos oliveira deixe seu like compartilhe o vídeo com um amigo seu ou um familiar que vai fazer o roll de teste e aqui você finaliza passou seu roll de teste parabéns você está habilitado grande abraço não esqueça de deixar seu like se inscrever no nosso canal e aí